Falou, falou pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal SuperMarioJR já sabem, todo aquele que é super inscrito, chega deixando o seu like você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho é de graça, muito obrigado e sem mais de longa não esqueça também de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, vai estar aqui embaixo então pessoal, solta a vinheta produtor fiz as pausas aí então pessoal, no vídeo de hoje, como já está aqui no título, na descrição, vai ser 10 dicas de como conquistar uma mulher, então vai ser assim, tipo, nós já temos as dicas então eu trouxe uma convidada, para ela dizer se é verdade, se não é, e dá sua opinião acerca das dicas, ok? então, fiquem ligados, que vai começar o vídeo show! então pessoal, vou te apresentar agora, ela, por favor, se apresente bom dia a todos, chamo-me Tatiana Caetano Santiago, tenho 22 anos então, já sabem pessoal, o vídeo de hoje é 10 dicas de como conquistar uma mulher então ela vai comentar, dizer que se concorda ou não concorda, porque que concorda, porque que não concorda ou se encorda ou concorda é muito pesado para minha mente, eu não aguento, quando há paio um charro de ser uma, fico maluco ser romântico e cavalheiro, tipo, muitas vezes dizem que isso conquista uma mulher, mas será que é verdade? então vamos ter agora a opinião dela, que é a nossa crissima Tatiana ser romântico e cavalheiro sim, eu acho que, eu acho que sim, isso conquista uma mulher, porque, geralmente, um homem tem que ser cavalheiro, percebes, e tem que ser romântico, nós mulheres gostamos disso mas agora, até vou ser mais direto, eu estou a ver que não estou a saber, vou ser mais direto romantismo e cavalheirismo, tu conquista você como mulher? eu como mulher? sim o meu namorado tem que ser cavalheiro, eu tenho que me sentir que é amada nesse caso? exatamente mas sabe, toda mulher diz isso, mas na verdade, quando aparece um gajo nice, um gajo assim, fica brada quando vem um maluco, um gajo desses, rácilas, tem aquele que manda bom dia, todo dia, tem aquele que se manda mensagem aí, pá, vem lá aqui, esse que vem lá aqui, sempre é o que eu aceito isso é verdade, homens, vocês concordam comigo, deixem nos comentários isso é verdade, mas por que? muitas vezes, você está dizendo isso agora, mas na verdade, por que que muitas mulheres, normalmente, tipo, por exemplo, se você chegar tipo, sei lá, todo romântico, todo cavalheiro, com aquele papo nice, a duvida, de repente, já virou brado mas quando vem um, mas quando vem um, tipo assim, de qualquer maneira, um que só chega, tipo, pá, vem lá pra cá vem lá pra cá, esse gajo que elas querem, mas tipo, quando você manda, oi, bom dia, tudo bem, como acordaste, tudo mais nada, vou mentir? eu acho que, não, não esteja mentir, nesse caso, geralmente, isso acontece mas por que? mas, por que? eu acho que algumas mulheres gostam de ser maltratadas nesse caso, a maior parte? a maior parte das mulheres, porque tem aquele que aparece, diz, epá, baby, bom dia, como acordou, não sei o que porque? agora, quando tu já tens alguém e dizes, às vezes, nem me manda, bom dia, não fala nada, são esses que nós é que vamos atrás, sabe por que? porque, não, geralmente, nós, as mulheres gostamos de ser maltratadas, aquele que já tá pra nós, diz, epá, bom dia, como está, desse, tá mais chateado, esse aqui, toda hora, até, já está irritado então, 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 viram homens, né? fica a dica, vocês, mulheres, se concordam com isso, deixem nos comentários, se não concordam, deixem nos comentários então, agora, vamos para outra, tem dois tipos de homens, tem aquele homem, atencioso e paciente, vou dar um exemplo, tipo assim muitas de vezes, hoje em dia, as mulheres, tipo, você não vai pra tirar hoje, e depois de hoje, vocês já terem uma cena, não é isso? tem aquela cena toda de levar o papo, puxar o papo e tudo mais, e nesse caso, muitas de vezes, tem homens que, por exemplo, não têm paciência e para ser sincero, são desses homens que não têm muita paciência, então, o que vocês preferem? tipo, um homem que, quando vê que a mulher tá querendo puxar pra mais tempo, tipo, na paquera e tudo mais, ele para, pra dar as passas que vocês virem, ou aquele que ainda continua insistindo? eu falo, por mim, eu como mulher, eu, eu vou naquela, tipo, ele, ele tem que insistir, pra mim tem que ser assim, tem que insistir então, você gosta de, tipo, esticar, puxar pra seu lado, ela vira, ela vira, ela vira ver se a pessoa mesmo está, de facto, interessada ou não porque já imaginou se ele me conquista daqui pra aqui, eu aceite ele também vai ficar com um ponto de interrogação, mas como? sim, mas você que sabe, de vez em quando vocês exageram, você tem que saber o que querem, tipo você gosta da pessoa, porque que tipo, ele vai levar tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo chegou um tempo que isso, que isso cansa que isso cansa, exatamente não, ou seja, vocês mesmo assim, preferem os pacientes que ficam insistir exatamente é que normalmente, tipo, eu não sei muitos homens, mas tipo, eu normalmente quando a pessoa fica puxando, puxando mais, mais tempo eu começo a pensar que tipo é, eu, eu gosto também, é que nós também, nós temos que nos fazer de difíceis, sabe? você entra, com um homem, tipo, mete a, mete a primeira marcha, a segunda, a terceira quando você vê que você, as marchas não estão a ter a velocidade necessária você também, há que ter pausa, tá já vendo, né? porque às vezes nós sentimos que estamos incomodados de um certo modo, tá já vendo, né? eu não entendo ou, tá bom como você disse, tipo, pode não não se entregarem por completo, tá vendo, pessoal, é isso, tipo chega um ponto que, eu acho que as mulheres também devem sei lá, mostrar um pouco de interesse, só para dar aquele moral de da pessoa continuar, tá já vendo, não só tipo, quererem sempre puxar para seu lado, seu lado é a minha opinião então, agora, vamos para uma outra dica tipo, no físico tipo, homens gordinhos, homens magros e homens fortes quais é que atraem mais as mulheres? os homens fortes tipo, com aquele shape todo sarado? toda mulher gosta de um homem bonito, forte então, ou seja, nós gordinhos e os magros estamos, estamos, estamos mal nesse ponto não, isso, para mim, não estou a dizer que os gordinhos, os magros, ninguém gosta também estou a dizer o que as mulheres mais gostam que são os sarados os homens fortes exatamente mas, pode ser que esteja relativo também depende de depende, variedade de mulher para mulher exatamente mas tipo eu acho que se as mulheres preferem um forte, tudo bem mas sabe que os gordinhos tem mais conteúdo sabe como é que é, né? tem um shape mais, mais top não como os magros que eu uso, mas enfim não estou a fim desses magros e agora vamos para uma outra agora o que vocês preferem mais? tipo, por exemplo tem dois tipos de homens tem homens mais tímidos, mais reservados e tem aqueles tipos, por exemplo vou dizer uma cena se quero um caso tem aqueles homens mais safados, mais abertos que pá beibos, quero aquela cena, beibos, quero aquela cena tipo, o que vocês preferem? homens mais tímidos, reservados homens mais safados com aquela atitude toda, está vendo, né? chegou chegando, como fala homens reservados homens reservados eu estou a falar por mim mas isso depende tá bom mas essa mulher deve ter uma visão geral tipo para ti uma visão geral das bradas que você tem das mulheres que você conhece tipo, o que prefere normalmente? um homem que seja direto um homem que seja direto exato chega pegando, pegando mesmo aquele com pegada logo que não tem papo não tem aquela cena que ainda quer tentar ser romântico quer tentar não sei o que mas por que? porque as mulheres gostam então você tá bom você estava a explicar que para ti você prefere tipos mais reservados exato por que? tipo hum tem tem certas mulheres que não gostam daquele que já vão direto ao assunto tem 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 certas mulheres que gostam daqueles que vão com calma já tipo para ela estar no papo já percebeu? então você gosta de ser cortejado exatamente então se você é mulher que está do outro lado dê a sua opinião você prefere o que? prefere homens tipo safados direto homens mais reservados aqueles que chegam tipo cortejando sendo cavalheiros e tudo mais então vamos para mais uma outra dica o que vocês preferem também? tipo preferem um homem mais sério aquele que bate mais papo sério mas tipo tem aquele homem que tipo é mais sério tá vendo? tem aquele homem que sempre tenta tipo buscar mais um sorriso criar umas cenas tipo mais mais engraçadas tá vendo? aquele papo mais engraçado e tudo mais ou melhor você é um pouco você é mais direto o que você prefere? um homem um homem não pode ser muito certo tem que brincar um pouco tem a perceber? então vocês preferem um que tira mais sorrisos exato então gostam de rir e tudo mais aquele sorriso até acho eu também apesar de ser homem mas eu concordo porque tipo um papo muito sério quando eles só ficam sérios acaba não tendo aquela aquele gostinho todo exato então apesar de não ser mulher mas eu concordo então homens já sabem como é que procurem umas piadas aí põem um rascunho quando forem encontrar com o crush e tudo mais tem que tudo triste ok tipo tem tem um tipo de homem que tá vendo por exemplo tem aquele tipo de homem que sempre busca busca puxar papo tipo sobre tua vida tipo você conta fofocas conta as tuas coisas pessoais tipo fofocas das tuas mulheres das tuas amigas e tudo mais tudo mais tudo mais tá vendo? tem aquele homem que tipo é mais sério tipo não se interessa muito por ouvir essas fofocas tipo qual deles vocês preferem? e falar no geral no geral primeiro dá um geral depois dá um pessoal eu nesse caso eu eu acho que que aquele que você conta tipo tuas coisas né que está ali para nos ouvir tem certas tem certas coisas nós nós querem fofocar exatamente queremos um amigo para conversar então o homem tem que ser esse amigo só que o problema das vezes de tanto você ser amigo acaba te colocando na frente dos homens isso acontece muitas vezes muitos homens já sabem disso então por que que muitas vezes esse tipo tem unidade que diz que quando a mulher te conta seus segredos mais profundos fica saber que você já vai para o lado da amizade isso é verdade ou mesmo? para mim é mentira então ou seja então você se vê que quando você conta por exemplo os teus segredos mais profundos para alguém é porque você gosta muito da pessoa a ponto tipo tipo aquele tem que ele gostar da amizade tem que ele gostar tipo romanticamente então tipo você já gosta da pessoa romanticamente nessa casa? exatamente então só fica a dica tipo é assim muitas vezes isso muitos homens fazem tipo mostrar para a crush que nós também temos outros pretendentes para talvez despertar o interesse na mulher agora a pergunta é isso funciona ou não? talvez vou dar um exemplo o homem está de paquera né? então ele mostra de algum jeito que tipo tem outras mulheres atrás dele para despertar o interesse na mulher ou aqui nesse caso isso normalmente funciona ou tipo nem por isso? funciona funciona funciona? quer dizer vocês gostam gostam de ter algo tipo ver que estavam a perder para vocês querem ou querem ou tipo isso é uma coisa que as crianças fazem tipo não querem um brinquedo até outra pessoa pegar ainda mais ou menos isso que as mulheres querem tipo querem algo que não está perto do alcance quando está perto do alcance a mulher não tem muito interesse basicamente é isso realmente é isso ok nem vou comentar isso então vamos agora para a última dica tipo vocês preferem o que? preferem o homem que está sempre disponível para vocês ou aquele homem que tipo se mostra meio distante até um certo ponto mas eu prefiro aquele que está sempre disponível é por perto quando você precisa está aí está aí ou aquele que até um certo ponto mostra assim um pouco indisponível posso dizer aquele que está sempre disponível que está sempre disponível mas agora não corre aquele risco do tipo você acabar cansando de estar perto da pessoa para mim não para ti não não ok mas então um homem que está sempre disponível que está sempre atencioso essa é a melhor opção do que um homem que muitas vezes está disponível para mim isso ok então pessoal essas foram 10 dicas de como conquistar uma mulher já sabem se gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal ativar o sininho e curtir todos os vídeos me seguir nas redes sociais que vão estar na descrição super.mariojr com duplo r no meu instagram também vai estar aqui na descrição já sabem como é que é pessoal aquela base e falou